Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui mais uma vez no canal no YouTube. Vamos lá, gente. Acabou de sair, nós já vamos reagir aqui. A Lifetimes da Katy Perry. Eu tô gravando esse react logo depois que sair o clipe, mas ele vai demorar um pouquinho pra entrar ainda no YouTube. Vocês vão acompanhar a minha live, por exemplo, do jornal PJ, antes deste react. Lifetimes, tava todo mundo esperando este clipe, tem 3 minutos e 45. As pessoas, né, boa parte aí das pessoas não gostaram muito de Woman's World, acharam a música muito do tempo, né, muito... É muito daquele momento e depois as pessoas vão esquecer. Vamos ver como que vai ser com Lifetimes. Tá todo mundo falando que essa música pode ser um walking on air que foi realmente valorizado por Katy Perry. Então vamos lá, já deixa o seu joinha nesse vídeo e se inscreva no canal. Katy Perry Lifetimes, vamos lá. Propaganda da Fanta? Não apareceu direito, né, então. Uh, ó. Uma viagem em Espanha. Uh, vai. Hum, que delícia. Apareceu um negócio ali no outdoor. Será que é a playlist do álbum? O álbum sai mês que vem, né? Pode ser. O corpo dessa mulher. Ó, vamos lá. Como que é Woman's World, Gimme Gimme, Gorgeous, In His, His Mine, Crush, Lifetimes, All The Love. Nas outras eu não tô conseguindo entender. Mas é a playlist. Vai ter quantas? Onze músicas? Gostaram da playlist? O que vocês acharam? Comenta aqui pra eu saber. É Ibiza, né? Que é na Espanha. Me ajuda, gente. A geografia tá faltando um pouco aqui hoje. Pô, vou se divertindo. Vai, gente. É diversão esse clipe. Tá me lembrando Harley's in Hawaii. Quem se lembra desse clipe? Uh, vai. Uh, vai. Agora. Ai, Kate, vai. Ela tá se divertindo, gente. É isso o clipe. Calcinha. Vai, gente. É toda uma diversão. É toda uma coisa, né? Esse clipe. Ela tá celebrando. Vamos dizer assim, né? Ela tá celebrando a vida. Celebrando esse tempo da vida, né? Esse Lifetimes. E é isso, gente. É o que eu tenho a dizer. A música é maravilhosa. Eu gostei de Woman's World. Só que essa, eu acho que ela teria dado mais certo como lead single, né? Como carro-chefe desse álbum. Não sei. Ela de cabelo preto é lindíssima, né? Eu acho que tá explicado um pouco porque que ela foi aparecendo nas boates, nas baladas, mostrando a música, né? Porque ela gravou tudo isso pro clipe, né? Explicou um pouco. Tava esperando aparecer o Orlando ali, gente. Ou até a filha dela. E aí ela foi embora de moto. Voltou pro avião. Se divertiu agora a hora de ir embora, né, gente? É isso. O melhor de tudo é no final que, né? Se divertiu, encheu a cara, né? Agora resolve com um copinho de água e o saquinho, né? Se estiver desconfortável. Tá aí pra vocês, Katy Perry. Lifetimes. Gente, que música gostosa. O clipe é aquele clipe bem espojado, né? Bem livre de qualquer tipo de conceito que ela trouxe, né? Lá atrás com o Woman's World. Agora ela deixou a coisa bem livre, bem sossegada mesmo. Ela quis se divertir nesse clipe. É música pras baladas, gente. Vocês querem ir pras baladas? Vai, pede Lifetimes. Porque essa música é pra isso. Eu acho que ela não vai se tornar assim uma música Ah, é do momento e depois vamos esquecer. Pelo menos eu acho que não. Se a gente for analisar dessa forma, pode ser que Lifetimes pegue melhor, assim, né? Entre mais no gosto das pessoas. Katy Perry está prometendo um álbum muito eletrônico. O pop característico dela, mas também um pouco eletrônico. Será que ela vai pra essa vibe de eletrônica? Essas batidas? O que vocês acham? Comenta aqui embaixo pra eu saber. Siga as minhas redes sociais que estão na descrição do vídeo. Deixa o joinha que ajuda bastante e se inscreva no canal. É isso, gente. Até a próxima semana. Tchau pra vocês. Tchau.